O segundo ponto que é o principal abordado no curso é justamente sobre o instinto de sobrevivência. Eles chamam de survival reactions. O que são esses instintos de sobrevivência? É aquilo que vai te impedir de tomar a atitude correta. Vamos dizer assim, entre aspas, é o pânico, é o medo. É aquilo que vai fazer com que você, ao perceber que entrou muito rápido numa curva, vai impedir que você tome a atitude correta para conseguir contornar a curva corretamente, com segurança e terminar de contornar a curva. Entendeu? Então o que vai acontecer? Esse instinto de sobrevivência, ele vai te impedir de agir corretamente. No curso, no vídeo, eles falam de oito instintos de sobrevivência. Eu consegui pegar alguns aqui que são os principais. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês. Vamos ver. Aqui no caso está mostrando uma situação onde todos esses instintos, eles são expostos numa mesma situação. Então você vê um acidente, né? E você consegue separar todas as atitudes incorretas do piloto. Então você consegue ver. Em primeiro lugar, o piloto, ele está inclinando o corpo e não a moto. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando inclinar a moto sem utilizar do contra-exterço. Então ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai inclinar o corpo até o momento que ele não vai conseguir fazer mais isso. E aí qual que vai ser o instinto dele? Viu que não conseguiu trazer a moto, ele vai levantar, né? Ele vai levantar o corpo, né? E vai olhar, vai focar praticamente no que ele vai bater. Entendeu? Ele já deixou de focar a atenção dele na curva, na pista, e já está focando naquilo que ele vai bater. Ele já está em pânico, ele está procurando praticamente a trajetória dele de batida. Entendeu? E nós podemos ver que não é questão de velocidade, não. É uma questão de conduta mesmo. Entendeu? Independente da velocidade que ele está, ele está focando na coisa errada. Entendeu? Ele está numa velocidade que ele consegue contornar a curva, mas não. Ele, por algum motivo, o instinto de sobrevivência diz, não, eu vou cair. O que ele vai fazer? Vai levantar, vai tentar inclinar a moto, não vai conseguir, vai levantar, vai focar. Aí ele vai brecar, vai travar o guidão para não cair para lado nenhum. E aí, infelizmente, ele já cometou todos os erros possíveis. E já está fora de controle e já vai bater a moto. Então esse é o segundo ponto que nós temos que lutar. Entendeu? Isso é basicamente tudo que você vai aplicar na sua técnica de pilotagem. Incluindo você conseguir controlar os seus instintos de sobrevivência. Esse é um, praticamente, no meu ponto de vista, é o principal. Porque se você está no meio de uma curva e você começa a pensar, não vai dar, não vai dar, o que você vai fazer? Você vai focar no lugar errado, você vai desacelerar a moto, você vai tentar trazer a moto com o corpo, você vai desestabilizar a moto e aí você vai, passo a passo, seguindo para o rumo do tombo. Entendeu? Então você precisa, de todas as formas, reagir contra os instintos de sobrevivência. Você está aqui, o que você vai fazer? Desacelerar? Não! Continua aplicando o contexto exterço para a moto continuar deitada e continua mantendo a aceleração para você conseguir contornar a curva. Como já vai ser dito nas outras fases do vídeo, a moto, ela foi feita, ela foi concebida para você fazer curva. Então você confia que a moto vai ter aderência, vai ter a velocidade correta, vai ter a inclinação correta para você conseguir contornar aquela curva. Beleza? Então vamos para o próximo passo aí.